Olha, quando se fala em computação, nada evoluiu tanto nos últimos anos quanto um negócio chamado interface. Na minha época lá da faculdade, há 20 anos atrás, nas rodas entre amigos, as pessoas discutiam a velocidade, a capacidade de processamento das máquinas. Falavam-se em gambiarra para duplicar a velocidade do processador e assim por diante. Hoje não. Hoje as pessoas nem sabem a capacidade de processamento de um smartphone, quanto tem de memória lá dentro, nada disso. O assunto de hoje é interface. Meu nome é Luciano Doll e esse é o canal Faça Diferentes. E afinal, o que é interface? A interface nada mais é do que a maneira como nós, seres humanos, interagimos com a máquina. A interface pode, inclusive, melhorar a nossa produtividade do modo como a gente faz as coisas, realiza as tarefas com o apoio de um computador ou de um smartphone. Uma pessoa que recentemente mudou, transformou, inovou esse negócio de interface foi Steve Jobs, que lá pelos idos de 2007, através do iPhone, mudou o jeito de nós interagirmos com o telefone. A tela touchscreen foi uma grande revolução para a época. Steve Jobs também é famoso por uma frase, por uma sentença que ele diz assim, tudo num software pode ser ou deve ser feito com no máximo três cliques. A interface, novamente. A produtividade também é prometida pela Amazon. Você já deve ter ouvido falar de um botãozinho que você cola perto de um produto, cola no armário, na cozinha, na dispensa, e basta apertar nesse botão físico e uma ordem de compra é automaticamente disparada para a Amazon. A Amazon também inovou recentemente num conceito de loja, chamada Amazon Go, conhecido também como Supermercado do Futuro. Você entra lá dentro e as câmeras, por meio de visão computacional, aprendizado de máquina, conseguem identificar tudo o que você está comprando lá dentro. Basta ir lá, encher a sacola e ir embora. Não precisa de caixa, não precisa de nada. É diferente, por exemplo, dos self-checkouts da Walmart. Esse você tem que parar, apesar de fazer o processo sozinho, você tem que parar, passar os produtos, pagar e assim por diante. Na Amazon Go, você sai da loja e vai embora. Outra tecnologia que vem ganhando espaço aos poucos são os assistentes de voz. O Google Home, por exemplo, ou o Alexia da Amazon. Esses aparelhos permitem que você dê comandos de voz a eles, interaja por meio da voz. Diferente da nossa geração, os nossos filhos, os nativos digitais, não ficam nem um pouco incomodados ao dar comandos de voz para os aparelhos. E mesmo nós da geração X, os baby boomers, ficamos encantados ao poder chegar em casa e pedir, por exemplo, uma música ao Google Home, que está conectado diretamente ao Spotify, pedir a música preferida sem tocar em nenhuma tela depois de um dia cansativo de trabalho. Falando em diminuir um pouco a exposição às telas e também aumentar o nosso conforto, a Amazon tem um outro produto bem bacana, que se chama Amazon EcoSpot. É uma espécie de um rádio relógio para você colocar no quarto e que permite que você interaja por ele por meio da voz. Você conversa com esse aparelho. Interessante para pessoas, por exemplo, que como eu, não gostam de levar o celular, o smartphone, para o quarto. Pensando também em conforto, outro recurso bacana que envolve diretamente os assistentes de voz é o comando da iluminação por meio da voz. É possível ligar, desligar ou aumentar e diminuir a intensidade de um ambiente, a intensidade da luz daquele ambiente. Inclusive, já existem tecnologias hoje que permitem que você, ao assistir um filme, o ambiente onde você está, a iluminação, seja customizada, seja, mude de acordo com as cenas do filme. É provável que nós estejamos vivendo a segunda geração dessa transformação digital baseada na interface. A primeira geração talvez seja, num estudo recente, a geração alavancada pela Apple, pelo Steve Jobs, que eu comentei quando lançou o iPhone e mudou a maneira como nós interagimos através das telas. A segunda geração que está em processo é exatamente o que eu comentei sobre a voz, a interface da voz, a disseminação dos chamados assistentes de voz. Mas o que esperar para o futuro? O que está reservado para o futuro? Uma maneira de interagir com a máquina e, obviamente, aumentar a produtividade talvez seja, pasme, pelo pensamento. Se você acha isso muito utópico, eu sugiro que você reavalie as suas crenças. Já existem estudos avançados e pesquisas, iniciativas nessa linha que dão a nós a perspectiva que possamos comandar aparelhos por meio do pensamento. Se você acha que o futuro é muito distante, cuidado, o futuro é agora. Continue comigo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.